Bom dia, meus amigos, minhas amigas do LSE Concursos. Estamos aqui na caminhada firme e forte para o concurso do MPU. MPU. Gente, atenção, atenção. O MPU, o concurso aí, está previsto para 2012. Vamos estudar com antecedência, vamos estudar com planejamento, vamos estudar com foco. Vou fazer uma chamada para todos os alunos que não estão matriculados nesse curso do MPU. Aqui no LSE Concursos, o professor vai fazer uma meta de estudos durante 100 dias. 100 metas, uma por dia. No final dos 100 dias, você pode ter a certeza que você terá todo o conteúdo programático. Todo, na ponta da língua. Na ponta da língua. É isso aí. Está certo? Vamos lá. Nosso curso pré-edital do MPU. Meta de guia número 8. Aula número 8. Guia de estudo, aula do personal coach. Está aí. Professor, quanto custa esse curso de vocês aí? Um curso completo. Completo, completo, completo. Atualizado, vídeo-aulas e mais apostilas por apenas R$ 150,00. R$ 150,00. Professor, por mês? Não. Único pagamento no ato da matrícula aqui na escola LSE Concursos. Na escola LSE Concursos. Esse curso nosso, você se prepara tanto para o cargo de analista como técnico. Eu quero dar uma ajuda memória para vocês. Em 2010, o LSE fez um curso online do MPU. Foi fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E esse curso atende tanto analista como técnico. Naquela época, a prova foi de manhã, foi de analista e a tarde de técnico. Nós tivemos alunos que passaram nos dois. Nós tivemos alunos que passaram de analista e não passaram de técnico. Alunos que passaram em técnico e não passaram para analista. Porque esse curso aqui é alto nível. Te prepara tanto para o cargo de nível superior quanto o cargo administrativo. Se você tem nível superior, faça os dois concursos, duas provas, com certeza. O nosso curso tem língua portuguesa, informática, direito constitucional, administrativo, administração pública, gestão pública, gestão de pessoas, administração de materiais, arquivologia e administração financeira e orçamentária. É a estrutura do nosso curso e está faltando mais um módulo que é de legislação específica do MPU que será acrescentado a essa estrutura de curso do MPU. Com certeza, não é? Galera, aqui é o seguinte. Vocês sabem que de segunda a segunda nós iremos apresentar um vídeo para vocês. O vídeo da segunda-feira é um vídeo mais longo. É um vídeo mais longo. Mas todos os dias a gente apresenta a meta para vocês. Vocês têm um compromisso com o site, com vocês, com a sua família, com o seu futuro de estudar de duas a três horas por dia. Ou seja, de duas a três horas por dia, você consegue cumprir todas as metas diárias e você irá ficar competitivo. Eu falo isso e vou tornar a repetir. Desconheço alguém que foi aí o mal na prova que fez todas as questões, cumpriu todas as metas. Ou seja, você cumpriu as metas, você vai ficar competitivo, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não é? Sábado, dia da revisão e domingo também tem que estudar. Então tem que estudar todos os dias, de segunda a segunda, para criar uma coisa chamada hábito de estudar. Hábito de estudar. Gente, importante. Professor, eu estou conhecendo o site maravilhoso agora. Eu estou conhecendo o site maravilhoso agora, né? Agora. Eu perdi aula? Não, não perdeu aula nenhuma. Você sabe por quê? Porque todas as aulas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição. Professor, mas a aula 1, a aula 2 está lá no site, cara. Papo reto, mas você tem que... Uma orientação para você. Você está assistindo a aula 8. Você tem que começar a estudar lá pela aula 1, aula 2, aula 3, até chegar na aula... Dá tempo de recuperar? Dá tempo de recuperar. O curso está apenas iniciando, meu. Você está apenas iniciando, com certeza. Olha que coisa legal, gente. A galera aí estudando no RLAC Concursos, numa televisão, olha aí, 5, né? Um forte abraço, cara. Eu queria... Um papo reto, eu queria ver o rosto de todos os nossos alunos, cara. No Brasil todo. Olha que foto maravilhosa essa aqui, né? Com a apostila aqui para o grande professor Vinícius, né? Olha aí, todo mundo aí. Muito bom, muito legal, né? E quer interagir com a gente? Vai lá, manda uma foto, manda um e-mail, uma postagem no Facebook. Manda o recado que a gente vai apresentar aqui no Guia de Estudos e Rede Nacional para a galera toda aí. Olha o Marcos Santos mandou para nós aqui, gente. O Marcos Santos é um aluno que está matriculado no MPU. No MPU. Olha o que ele mandou de e-mail para a gente. Presta atenção, olha só. Muito obrigado, mestre, por sua resposta. Eu já estou querendo começar logo o MPU. Rapaz, manda bala, hein? Essa ideia de pré-edital foi muito boa. Tenho que realmente acreditar em primeiro lugar. Sim, cara, você tem que acreditar em primeiro lugar. E mergulhar de corpo e alma. Isso, mergulhar de corpo e alma. Mergulhe. Faz disso o seu projeto de vida. Você tem responsabilidades. Compromisso. Estamos em 2013. Então, já começa um 2013 diferente. Um 2013, já pensando no concurso, cara. Está certo? Coloque isso como prioridade. Tem que acreditar. Isso tem que fazer a sua parte. O curso veio bem na hora certa. Era tudo o que eu precisava. Essa ideia de personal coach foi fantástica. Foi fantástica. A sacada. Atacou justamente a dificuldade de todos. Além da ideia do Facebook, que bomba, é um canal direto com seus alunos. Nós sentimos ouvidos que é outra coisa que falta na concorrência. Além de grande professor, estava mostrando ser um grande empreendedor, também mestre. O site muito organizado. Sistema de árvore muito bom. A equipe de professores que você montou é outro diferencial. Excelente. Desculpe o longo e-mail, mas é que eu já estudei em mais de 10 cursos online e sei o que faltava nos outros e encontrei aqui. Por isso, senti a vontade de fazer essa análise técnica. Marcos Santos, muito obrigado pelo seu e-mail. Isso é muito gratificante. Nós conseguimos fazer tudo isso, gente. Eu sempre falo, sabe por quê? Porque a gente não gosta do que a gente faz. A gente ama. Ama. Eu reconheço que é um trabalho árduo todos os dias. Uma preparação muito grande, mas a gente tem um prazer muito, muito grande mesmo, cara, de estar aqui. A gente ama estar aqui fazendo isso aqui. Por isso que nós conseguimos. Calendário dessa semana da galera do MPU. Segunda-feira vai ser português, terça-feira gestão pública, quarta-feira português, quinta-feira gestão pública, sexta-feira informática e sábado afo novamente. Está certo? E sabe que domingão vai ser dia de revisão. É o calendário de estudo da semana. E a meta de hoje vai ser língua portuguesa, colocação pronominal e conjunções coordenativas. Cumpra a meta. Opa! Vocês sabem que vocês podem estar assistindo já o nosso site versão 2013. Para isso é só colocar barra 2013 e você vai ter acesso aí ao site 2013 do LSE Concurso. Gostaria de fazer o encerramento do nosso guia de estudos com uma mensagem muito importante. Mensagem essa que foi postada no nosso Facebook via a minha irmã Nádia Esteves. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe o meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Olha que legal. no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna. Que coisa legal. Então, ou você entra de cabeça nos estudos para você passar no concurso ou nem tente. Tenha um excelente dia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.